Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia. Tá freuzinho aí? Eita, o Luca quer entrar duas vezes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Pedro Moura. Pedro Moura. Vou admitir todos. Pedro, você tá jogando o FIFA agora? Não, é clipe de uns amigos meus que tá jogando. Ah, tá. Me parou com o bem deles. Tô com uma fominha. Bom dia, Lívia. Bom dia, Moura. Eu acho que vou fazer um sanduíche. Pega aí. Ô, Lívia, eu vou entrar pelo celular por causa que meu computador vai ficar aqui. Eu não quero ficar carregando ele, porque eu vou fazer uma coisinha pra eu comer. Ah, desde que vocês não estejam fazendo nada, só além de me ouvir. Ah, não, Ana Lívia. Pelo amor de Deus, sai que esse bicho tá correndo atrás de nós esse bicho. Só pode, né? O que é isso, Lívia? É o Elio Wonka, tia. Tira essa merda! Eita, Mariela, você tá animada hoje, hein, Mariela? Tia, ela no grupo, ela não para de mandar. Ela foi removida do grupo por causa disso, tia. Duzentas mensagens. Sério? Eita! Gente, os outros, todos aparecendo. Giovana, eu quero ver você. Ana, Luca. Giovana, você tá linda, você pode parar. Todo mundo tá lindo. Eu não tô por causa disso, é porque eu não tô sentada. Eu vim aqui na cozinha porque eu tô com fome. Eu vi todo mundo comer na aldo, eu fiquei com fome. Eu vim preparar a comida pra mim comer também. A gente olha também, não tem problema. Gente, olha. Ai, gente, mas aqui... É porque a louça é minha. Eu tô brincando. Gente, eu sou em casa igual a vocês, tá? Eu sei como que é. Deixa eu só fechar a porta pra você. Eu tô falando um tal da escola. Vamos fazer um sanduíche? Uh! Paruco. Daqui a pouco, enfim, eu bati a porta aqui com força, hein? Ó, daqui a pouco nós vamos ter prova, tá? A prova não tá difícil. Ela tá fácil. Quer dizer, eu acho... Na hora que vocês ganham mais... Ela tem a maioria das questões... Ô, Marielle, põe silencioso que você tá falando no celular. Eu tô mandando pro povo vim pra aula. Ah, isso mesmo. A Júlia, né? Que até agora não chegou aqui. Eu pedi vim pra aula que eles ganham mais. Oi, Luca. Gente, eu tô muito triste. Eu perdi todas as minhas mensagens de celular. Todas, todas. Minhas figurinhas. Eu tô mais triste pelas minhas figurinhas. Vocês vão ver. Ih, vou ver. Eu fui... Meu celular tava cheio, né? Aí eu fui linkar meu celular. E eu excluí o WhatsApp. Eu excluí o WhatsApp. Aí eu fui fazer de novo o WhatsApp. Oi, Lígia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Lindo. Agora eu não sei o que você viu, Lígia. Se você viu a estereza que eu te enviei. Agora eu não sei se você viu a estereza que eu te enviei. Ah, eu te esqueci. Ah, 38. Eu acabei. Eu mandei já. Só que... Ó, só de quem eu tinha visto. Quem mandou 38... Quem mandou pra mim sexta antes do almoço, eu já tinha visto tudo, tá? A única as pessoas que eu não vi foi quem mandou depois do almoço. Aí a Ana Laura, acho que a Marielle, a Júlia Brito, a Júlia Vilete, o Luca, a Manuela. Tu tinha mandado depois do almoço. Maria Eduarda Sanches, né? É, tá aqui. Aí quem mandou... Mas se vocês quiserem mandar também por precaução tudo, manda... Quem? Só que assim... É só aqueles nomes de redação. Depois lá de português eu vou ver, porque teve alguém que me mandou adiantado de português, né? Não, mas a Ana... As minhas você já visualizou, já respondeu tudo. Não, quem eu visualizei eu já tinha marcado. Porque eu tô fazendo assim, gente. Eu tô visualizando e já salvando no drive. No drive já pra não ter esse perigo de acontecer isso com o WhatsApp. Eu tô brincando com vocês. A única coisa que eu fiquei triste foi as filhinhas. Porque eu sabia o pessoal que tinha mandado mensagem pra mim depois. Então pra mim era fácil. Era só o oitavo ano que eu perdi, né? Mas sabe que também... Sabe quantos por cento você baixou de memória depois do meu celular? 99,9. Penso tanto de coisa que tinha no meu WhatsApp que tava... Tava travando meu celular. Por isso que eu acho que o WhatsApp é ruim. Porque enche o teu e enche o nosso. E é muito difícil mandar pelo celular, pelo WhatsApp, Tarei. Tem que mandar pelo Classroom, né? E ainda a foto às vezes não fica boa. Às vezes a gente não consegue tirar foto direito. É verdade. Só que assim, sabe o que acontece? Pra me explicar pra vocês o que é isso. Tia. Oi. Gente, os outros vão aparecendo. Só tá aparecendo a Pietra e a Giovana. A Giovana tá aparecendo agora. Júlia, eu quero ver você, hein, gente? É minha saudade. Não adianta Zoom só eu olhando pra almoça. Zoom é pra ver com todo mundo. Ô, Lígia, não vou mostrar meu rosto não, tá? Live. Que é pior. Que é chato. Ih, não. Tô deitada tão aqui, Lígia. Hã? Depois eu vou fazer figurinha de mim. Lígia, eu vou mostrar meu rosto não, tá? Aqui ninguém quer participar por causa do Luca. Luca, você para de fazer figurinha dos outros. Hein, Lígia? Pois. É só o Luca não. Eu não vou mostrar meu rosto não, tá? Não, eu quero todo mundo. Não importa se você vai fazer figurinha ou não. Vamos aparecer. Gente, que... Não, Lígia. Eu tô fazendo comando aqui no meu grupo. Lígia, eu não vou mostrar meu rosto não. É cinco reais pra me mostrar meu rosto de cada um. Ih, cinco reais. Eu vou dar cinco pontos negativos se você não mostrar, então. Ih! Por que que você abre? Não. Então, zero vírgula um real, então, cobro. Mas, Carol, eu vou mostrar aqui. Eu tô, mãe. Eu tô. Você veio? Sim, mas eu não tô te ouvindo. Todos aparecendo? Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão com dúvida de alguma coisa na prova? Não. Vocês só vão colar. E a prova vai ser pelo Zoom? A prova? Podia, né? Não, né? Não, né? Bem, Maria. Boa essa ideia, hein? Vou falar. Na Líbia. Acho melhor não, tia. Não, não. Não foi uma ideia, tia. Foi uma pergunta. Não, não. Vai ser pelo normal. Ó. Não, Carol, respondia, né, Carol? Eu vou ser mais discreto. Vocês erram as mesmas perguntas. Volte, a gente vai ser mais discreto. Ó, quer ver. Marielle, Júlia, Ana e Júlia, faz junto. As três. As três erram a mesma coisa, tá? É. A mesma pergunta que erram as três. Que coisa mais feia? Que coisa mais feia? A gente admite. A gente admite porque é óbvio. Você acha que a gente vai fazer a prova estudando? Eu sei que vocês estão olhando. Mas assim, tenta alguém falar. Eu sou nerd. Eu não faço coisa mais feia, Marielle, Júlia, Ana e Júlia. Hã? Que coisa mais feia? Você faz a prova que eu sou nerd. Eu sou nerd, professora. Eu não copio de ninguém as provas. Ah, não. Não, você fica, Marielle. Ele pode ser resposta. Ele pode ser resposta. Ele pode ser resposta. Não, não, não. Mentira. É isso aí, esplanamento. Ó, quer ver? O Rodrigo... De carrego, de carrego. Matheus Meazzo. O Belé, que nunca aparece nas aulas, tira 10. Não, o Meazzo não tá, não. O Meazzo não tá, não. Não, mas o Belé tá, né, Rodrigo? O Belé tá. Tá, né? Porque as notas são... Gente, vocês pensam que eu sou besta. Eu sei disso. Se eu falar o nome... Ô, Matheus, você pode descobrir que eu tô sozinha. Se eu falar os nomes aqui... Mas também eu vou falar uma coisa... Ô, tiozinho, ele faz, ó... Faz Pedro Moura, faz Rodrigo, faz Giovana, faz Maria Júlia. Eu não sei de nada, não. Você faz Ana Júlia, Ana Lívia e não sei mais quem. Ah, e você, Pedro, que pediu... Eu, 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 eu não faço isso. Eu fui expulso do meu grupo. Eu vejo porque... Ô, Pedro, você não vem dedar, não, Pedro. Porque você faz... Não é assim de estudar, não, Pedro. Eu faço coisa. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Porque faz bastante sentido vocês... Agora eu sou lindica de fora. Não, não, Lívia. Eu faço sozinha. Não, o Arthur faz com alguém também, que eu não sei quem que é. O Arthur é o Arthur. Eu fui expulso do grupo. Você faz com a gente, o Arthur. Ele me pediu a resposta pra mim. Eu passava a ser resposta. Eu passava a ser resposta. Mentira, Marielle. Você não me dá nada, não. Ô, tia. Tia, fala a verdade. Então, o Arthur faz um dia antes. O Arthur fazia com a gente, tia. Fazer a gente com a prova e junto não significa uma dar resposta pra todo mundo. É diferente. Não, a gente se ajuda. Fazer a gente com a resposta. Não, não se ajuda. É verdade. Não se ajuda. Tá? Fazer junto é tirar a prova e passar pra todo mundo. Não. Não aprende nada. Não aprende nada. Não aprende nada. Não aprende nada. Não ajuda, não. Não aprende nada, então. Mas é verdade. Me ajuda, professora. Mentiroso. Mentiroso. Ajuda. Me ajuda. Desculpa que você sabe isso. É, Vitória. Você faz tudo a prova pra mim, né? Eu mando, não sei. Deixa eu só responder uma coisa aqui, tá, gente? Rapidinho. Não, você não tá com a cabeça não, né, professora? Falva de redação. Eu vou ainda pôr o conteúdo, mas eu vou pôr do livro, tá? E aí eu vou pôr a resposta da atividade que nós temos sexta-feira. Vai ter que ler. Vai ser a coisa do livro. Aí vocês sabem que do livro é mais difícil achar na internet, né? Ô, professora. Não, eu quero todo mundo aparecendo. Que vocês não aparecem, aí eu não sei que hora que vocês querem falar. Vamos, Júlia Brito. Vamos, Pedro Moura. Deixa eu falar uma coisa, professora. Só um pouquinho, Arthur. Pedro, Henrique, Pedro Moura, Milena. Esse moto, música, não sei quem é. Antônio. É, Antônio. É na LAR, quando é assim. Fala, Arthur. Fala, Arthur. Sabe, então, a tarea é falar que você perdeu tudo? Eu vou mandar depois de sua aula, tá? Porque eu acordei no horário da outra aula. Eu não consigo sair dos uns, senão eu saio da aula. Tá bom. Mas você não tinha mandado. Eu vou ficar muito procurando aqui. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Você não tinha mandado pra mim, seu sem graça, que eu sei que você não mandou, tá? Mandei, mandei. Ó, ó. Aqui, ó. Você não engana a professora, não, Arthur. Essa professora aqui, não. Pode ser outra. Sim, eu pedi pra você aceitar ela. Júlia. Júlia, aparece, que eu não tô vendo. Todas vão aparecendo, gente, que eu quero ver vocês. Não, quem tá aparecendo, sim, não. Tô falando dos outros. Ana Lívia, Pedro, Mora, Pedro Henrique, Ana. Tô triste, você tá uma mentira. Hã? Tô muito triste. Tô muito triste. O que eu é? Meu trabalho de ar tava quase pronto, vou ter que fazer tudo de novo. Por quê? Por quê? Então, corre, porque é pra amanhã? Pra amanhã? Olha aqui, eu tô feliz. Pra amanhã. A variedade linguística, que eu vou pincar em três exercícios, se eu não me engano, de variedade linguística. Um texto grande, hein? Um texto pequeno, não. Um texto grande, assim, mais ou menos. No médio. É, médio. Vai ter bastante figura de linguagem pra vocês fazerem daquela aula da tarefa. Vocês todos pegaram a resposta que eu mandei no grupo? Olha o meu trabalho. Ainda não. Vocês aprenderam a pôr figurinha atrás, assim, a Manu. Olha a Manu. Ah, eu não sei. O que é isso? Como é que coloca? Como é que coloca? Nos três pontinhos, plano de fundo virtual. Plano de fundo virtual? Qual? Computador não tem. Poxa, parece que pôr. No celular, tia. Não sei o quê? Ah, no celular. O namorado da Manuela, tia. Tá fazendo, não compondo, vem teu cama aqui, que é atrás. Na Lívia. Eu não tenho plano de fundo virtual. Ah, o meu. Você tá tão bonitinho. Onde você tava, na cozinha? Agora você saiu da cozinha? Ô, meu, mão de faca. Isso. Nossa, interessantíssima. Cadê a Maria Júlia, a Pedersic, a Milena? Antônio, você não vai aparecer. Oi, Duda. Eu tô aqui por cima, mas não vai aparecer, não. Vai sim, parece, Pedro. Não, não vou dar pra não. Eu acho que a gente não vai dar pra não. Tem que ter prova. Além do... Qual o meu plano de fundo? Você que faz figurinha? Olha, na Lívia. É, na Lívia. É, na Lívia. E quem não faz a figurinha quando a gente tá bonito na... Né? Até não tem graça, Lívia. Faz agora, no Lívia. Que é eu, Lívia. Gabigol. 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 Deus do Lívia. Nosso Flamengo tá difícil, hein? Tá foda esse cara. Muito chato. Muito ruim. Dá vontade de dar uma... Cadê o Jesus? Jesus, volta, por favor. Aquele cor, lá, fez um monte de... Tá, gente. Na variedade linguística... Raitur, para de falar assim. Na variedade linguística, eu pus dois textos, três textos pra vocês. É pra vocês verem... Por exemplo, na variedade linguística, a linguagem que mais se sobressai é a linguagem padrão. E qual é a linguagem padrão? É a linguagem que a gente aprende na escola, né? A linguagem que é a certa. É, o que a Ana Júlia falou é verdade. Que é a certa. Então, ela sobressai as outras por quê? Porque ela passa no tempo, porque ela tem inscritos, porque ela tem bastante... Vai ver alguma comida. Hã? Aqui, professora. O que é a professora? Cola. Indireta. Ah, cola. Ai, meu Deus do céu. A gente colou na prova com isso aí, tia, viu? Escutou? Ô, Arthur, eu não sou tonta. Eu, se eu fosse aluna, eu ia colar nessa época. Não é que colar. O que eu não acho que é legal é vocês copiarem de um sem tentar fazer. Agora, fazer junto é diferente. Ô, na Lívia, agora... Você fala aí, porque eu vou ser professora, mas se você fosse... Fazer junto, é você perguntar pro outro. É igual o que você estivesse fazendo na sala. Não é? Um pergunta pro outro, um fala pro outro. Aí, é fazer junto. Eu pergunto. Todo mundo me deixa no barco. Ó, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu vejo que a Pietra faz sozinha. Eu falei que a Pietra faz com as meninas, não faz não. Porque a Pietra, geralmente, tira uma nota, às vezes, um pouquinho mais baixo. Porque ou ela tentou, né? Ou ela não procurou um pouco. Ela diz que procura e, às vezes, não acha. Né? Por quê, gente? Essa prova tem bastante coisa na pochila. Então, quem perdeu a aula, quem não... Tá na pochila. Tá? Primeiro, a figura de linguagem tem bastante frase que vai estar na tarefa. Tá? Então, aí, quer dizer, não é que você tem que colar, mas você vai procurar na pochila. Você não procurar o outro. Por isso que tem que ter a resposta. Tá? Vocês têm alguma dúvida, Lênia? Acho que hoje começar conteúdo novo não compensa, né? Não. Não? Vai saber. A Lívia é preguiçosa, né? Na aula de redação, dava o tempo. Tia, vamos ter uma aula de meia hora. Tia, de 10 minutos. Tia. Ai, tia. Deu um dia. Não, não. Deu um dia. O que é esse neném? Mas eu acompanho assim, tá? Essa criança atrás é você? É a Marielle. É a Marielle. Ai, que linda. Que linda. Ela era pequenininha. Na Lima, eu tiro o máximo, na Lívia. O meu, eu não tenho isso. Não, não estou. Ô, tia, você não sabe por que eu só tiro só 10? Porque eu sou nerd igual meu irmão. Eu sou nerd. Fala. Eu não entendi. Fala. Eu só tiro 10 nas provas. É porque eu sou nerd igual meu irmão, tia. Aham. Que foca. E eu sou o Batman. Você não sou o Batman? Eu sou o Batman no seu pé. Quem que é o Batman? Cadê você, Pedro? Mostra aí teu rosto. Não vou. Mostra o cara, Pedro. Mostra o cara. Tia, dá falta pro Pedro. Não vou. Não vou. Não vou. Vamos combinar o seguinte. Se tiver uma figurinha, Ana Júlia que fala sempre, se é pra mim. Se tiver uma figurinha de alguém, em qualquer lugar, vocês me mandem que eu mando um ponto negativo pra quem fez. Ah, bom. Professor, eu vou pôr um rabatinho. Não, tia. Não, tia. O que é isso, professora? O que é isso, professora? Então aparece todo mundo. Vamos? Aí, Pedro, se tiver uma figurinha sua, você vai dar um ponto negativo na prova. Vou diminuir um pouco. Eu tava com duas prints boas aqui, já. Eu já tinha meus prints. Luca. Eu também, você tava com meus prints tudo aqui, já. Luca, você tem que tirar uma bonita nossa, não uma feia. Pisa, licorne. A Pietra vai tirar foto de mim. A Pietra é assim, é sério? Tipo assim. Agora que eu lembrei, a Pietra tá com a minha. A feia, ele não mandou, né? Olha aí, eu da Lívia. E esse cachorro, Giovana? Gente, deixa eu... Ô, tia, pode falar pra Pietra pra ela parar, que ela vai tirar um monte de figurinha minha. Eu já printei. Ela manda pra você? Fala, Júlia. Não, não, é porque eu tirei a figurinha dela, mas agora que tá proibida, não pode. Tá bom. É um mano em outra época, relaxa. Ô, professora, olha o Javali que eu matei, olha o Javali que eu matei. Arthur, a Júlia Vilete quer falar, deixa eu falar. A Júlia. A Milena falou que ela não consegue mostrar o rosto. A Milena disse que não consegue mostrar o rosto. Isso é uma desculpinha, né? É mentira, mentira. Milena, para de você inventar desculpinhas. Vamos aparecer, todo mundo. O Javali que eu matei, você não vai ter nota pra ele. É o mesmo ali? É você. Olha a cabeça dele. É? Eu não tô enxergando direito pra você. Ó, vou mostrar outro. Ah. Nossa senhora. Eu matei, eu fiz uma latinha deles. Ó, esse foi o primeiro que eu matei. Ó, a batinha não é desculpa, não. Então, fala, Milena. Mas nem falava pra falar, Milena? Nada mentira. Isso nem pode mostrar o revólver ali. Não sei se ele pode. Ai, meu Deus. Isso é mentira, Milena. Esse aí eu matei na fachada. Esse aí tô feio. Não vou mostrar, não. Nem falo nada. Vou ficar quieto. Ó, pessoal. Deixa eu ver. O que eu vou perguntar pra vocês? Milena falou no grupo que não tá ligado. Deixa eu falar quem já me entregou todas. Ó. Eu acho que eu já entreguei todas. Então, eu vou falar aqui. Espera aí. Ó. Oitavo ano. Deixa eu ver. Eu tô tá no celular, tá, gente? Porque é o meu drive. Terceiro bimestre. Tá. É do infográfico. Tá? Ai, esse... Infográfico. Quem não me entregou? Eu entreguei pro choro. Fala boa, Arthur. Fala boa, Arthur. Ana Júlia entregou, Arthur entregou, Giovanni entregou, João Vitor entregou, Júlia Brito entregou, Júlia Gulletti, Cauã, Leonardo, Luca, Manoela, Marielle, Maria Eduarda, Pierre e a Sanches, a Marielle, Maria Júlia, Matheus Barbosa, Pedro Moura, Pedro Henrique, Pietro e Rodrigo. Todos eles. Me aceita no Zoom? Eu tô entrando pelo celular. Deve ser tarefa. Eu ia inventar um gráfico lá. É. Lígia. Oi. Me aceita aí, porque eu tô entrando pelo celular. Ai, não vou te aceitar, espera aí. Vai começar a colocar um plano de fundo agora. Ó. Olha, cadê a minha professora? Os meus sempre são os melhores. Não adianta o quanto vocês tentam. Ana Lívia. Ergue a mão pra falar, gente. Quem me chamou agora? Eu. Eu quem? Arthur. Minha cadela. Não, Arthur. Minha cadela. Tá, não vai ser 36 e 37. Quem que fez pra mim? Quem que fez? Eu vou falar só os que fizeram. Carolina, Ana Júlia, Ana Lívia, Arthur, Giovana, João Henrique, João Vitor. Júlia Brito, Júlia Villete, Leonardo, Luca, Manuela, Maria Eduarda Sanches, Maria Eduarda Pinheiro, Maria Júlia, Marielle, Matheus Belé, com muito custo, porque fiquei no pé, né? Matheus Barbosa, Milena, olha o som ainda, não é? Pedro Henrique, Pedro Moura, Pietra. Manuela, tem duas chamadas. Rafael. Rafael Rodrigo. Pedro Fábio. Obrigada, mas ela não deu um celular. Manuela, desliga o Manuela. Antes de tudo, eu não visualizei ainda, tá? Tem um monte de gente que mandou, eu ainda não visualizei. Ana Júlia, a de hoje. Ana Júlia, Giovana, Matheus Barbosa, Pedro Moura. E fora os que mandaram hoje de manhã, que eu ainda não olhei, tá? E eu mandei também. Eu vou mandar, professora, depois de aula. Quem hoje é 38? Eu já mandei. Tá, quem mandou? Alí, gente. O que tem que mandar? Eu mandei, você já visualizou e já respondeu. Quem falou isso? Eu também. Tudo isso que tinha que mandar, eu já mandei, você já visualizou e já respondeu também. Eu não baquei pra ele. Quem mandou hoje de manhã, eu visualizei, mas eu não baixei, tá? A 38. A de redação, eu já visualizei. A de redação do Livrinho, tá? Ana Carolina, Ana Júlia, Giovana, Júlia Vilete, Leonardo, Luca, Manoela, Maria Eduarda Sanches, Maria Eduarda Pinheiro, Maria Eduarda, Pedro Moura, Pietro e Rodrigo. Esse é do Livrinho. Eu mandei também. Quem falou eu mandei? Júlia Brito. Mas eu falei seu nome, Júlia. Ah, travou pra mim, então. Tá, Júlia Brito e Júlia Vilete. As duas estão entregadas, tá? Aí, aquela que eu tinha, que eu mandei fazer de, acho que é de redação. Que era uma pesquisa, lembra? De português? Por quê? Tô lembrado, não. A da reportagem? Não, era uma pesquisa da aula de português, lembra? Ah, no dia que você mandou, eu já fiz. Ixi, faz tempo. Isso aí, acho que a primeira, acho que é uma das primeiras. Ó, quem fez? Matheus Barbosa, Ana Júlia, Marielle, Júlia Brito, Ana Clara, ela bem baixinha. Meu pai. Pedro Moura, Maria Júlia, Rodrigo, Pedro Henrique, Pietra, Antônio, Manoela, Giovana. Giovana, Giovana, Júlia Pilete, Maria Eduarda Pinheiro, Ana Carolina, Leonardo, Maria Eduarda Sanches. Maria Eduarda Sanches. Ana Carolina, Leonardo, Maria Eduarda Sanches e Milena. Agora eu preciso me entregar. Ixi, não tô lembrando dessa pesquisa, hein, não? Que pesquisa? É uma das aulas de língua portuguesa, tem 19 pessoas que fizeram. Aí, se der tudo, der certo, amanhã, que eu tô, gente, tô... Eu fiz, professora, que eu não vi. Eu fiz. Tem escovas pra fazer. Fora as atividades, um monte de coisa. Eu tinha que fazer. Se der tempo, eu vou colocar os alunos que fizeram e que não fizeram. Igual a gente faz todo o bimestre, tá? Aquele arquivo. Pra tá-se tudo ok. Porque, gente, assim, se você tira uma nota baixa na prova, ou trabalha, mas pelo menos as tarefas, você fez tudo. Né? E aí, é um 10 de tarefa. Né? Isso aí nem é prova, né, tia? É. É que nem é uma tarefa normal. Por causa que... É a mesma coisa. Tempo, né? É com o tempo, né? Atividade coletiva. A tarefa ainda você tem uma semana pra fazer, né? A avaliação é 50 minutos pra fazer. Né? Tá. Então, deixa eu ver. Hoje, pra segunda-feira que vem. Hoje é terçaí 28, tá? E pra semana que vem, terçaí... Espera aí. Terçaí 40, eu acho que não dá pra fazer, hein? 39. Não, terçaí 39. Não, terçaí 39, não? É canal de redação. Tá? Terçaí 28 pra hoje? Hoje é 38. Eu já mandei. Tá, quem já mandou também. Tá, quem já mandou e quem eu não olhei ainda também tranquilo. Quem eu já olhei e não marquei, tá, Maria Duarte? Eu mandei, eu mandei. Não, Maria. 38, não. Tá? Eu vou mandar depois da prova. Tá. Mas você não falou aí que 37, 38, você não disse que mandou? Não entendi. Eu já fiz, né? Não entendi, Maria. Você não tá falando aquela hora, 36, 37, 38? Não, eu falei... Não fez, não fez? 37. Ah, ainda 38? Deixa eu ver quem é que mandou já pra mim. 38. Eu acho que eu ainda não mandei. 38. Acho que não tem... Não mandou ainda não. Ó, quem mandou pra mim? A Maria Duarte já entregou, só que eu não olhei. Eu não gravei, tá, Maria Duarte? Porque eu vou falar e ela vai falar. Mas eu já mandei, tia. Ó, Ana Júlia, que eu já gravei, tá? Ana Júlia, Giovanna, Maria Júlia, Matheus Barbosa, Pedro Moura. Foram os que eu já gravei. Aí quem já mandou... Eu vou olhar agora aqui nas mensagens que mandou, que eu ainda não gravei. A Ana Lívia que tá saindo e voltando? Ah, mas de novo? Ó, a Ana Carolina mandou pra mim, eu ainda não olhei, tá? Quer ver? Maria Eduarda mandou e eu ainda não olhei, a Sanches, tá? E eu ainda não gravei. Gente, eu tenho um monte de grupo aqui. Rodrigo mandou, acho que hoje, pra mim, né? Mas eu já gravei. Acho que eu vou gravar o seu agora, Maria Eduarda. Maria Eduarda, não tem uma página na frente? A primeira questão. Você só mandou uma pra mim. Ei, Lídia, só que eu não entendi. Daí eu não mandei. E aí, por que que você não entendeu? Vamos já tirar dúvida agora. E questão? Por que que você não entendeu? Ah, era o texto do pivete, né? E aí ele fala assim, ó. Preste atenção à melodia, ao som. À instrução dos versos e aos verbos que indicam a ação. Como pintar, caprichar, descolar, desanzar. Esses elementos sugerem o ritmo das ações e o deslocamento do pivete pelas ruas da cidade. Como você caracterizava esse ritmo? É um ritmo calmo, rápido. Meu Deus do céu. Falta 10 minutos agora. Ágil. Eu coloquei que eu achava que era animadão, assim, pra cima. É, é uma coisa mais ágil. Agora você vai mandar, Maria. Você vai fazer, mandar pra mim. Agora eu lembrei porque quando gravei, porque não tinha a primeira página. A Lívia, manda na Lívia tirar ali a nossa foto de quando a gente era menor, pelo amor de Deus. Para, na Lívia. Que bonitinho, Pedro e a Maria. Foi no quinto ano. Eu tenho foto da sala inteira no quinto ano. Tira, Maria. Tira na Lívia, que a Maria ainda não quer. Apesar de ela estar linda. Ela e o Pedro lindos, mas... Eu tava ridícula. Olha como que eu era. Meu Deus. Super casal. Super casal. Você era melhor que eu. Para. Eu parecia um puxão de gás. Você vê qual que é a diferença do quinto ano com o oitavo? Você não pode tirar uma foto junto agora que é casal. Não tem nada a ver. Né? Não, meu nome é bolote, essa foto. E ele tinha me tirado. Eu tirei, não lembro. Aí a gente teve que tirar foto. Ah, bicho tira, né? Vocês eram tão bonitinhos que vocês eram amigos. Não, gente. Era com outra pessoa. Não começa. Por favor. Vocês eram amigos. Era tão bonitinho que você ainda não vai... Gente, o que eu não gosto desse negócio de não mostrar... Não, Ana Lívia não, Ana Lívia. Estou andando, tá? Aham. É isso. E eu mando a Ana Lívia tirar, tia. Hã? Manda a Ana Lívia tirar. Eu tava falando com o quadro desligado aqui, velho. Ai, Ana Lívia, tira. Ai, Marielle, tá tão linda você e o Rafael. O Rafael parece que não mudou. Só que nem. É, o Rafael parece que não mudou. Ô, Ana Lívia, tira. Ana Lívia, que desceu. Tira, Ana Lívia, tira. Coloca outra. Coloca outra pessoa pra eu ver. Ai, meu Deus. Coloca a Manuela. Coloca a Manuela. Ana Lívia. Nelívia, coloca a Manuela ou a Lívia. Manu, eu não me vi aqui. Não mudou pra Júlia. Isso. Mas que a Marielle não gosta de mim, né, Marielle? Calma, eu tenho uma linda da Júlia do Matita. Só me... Meu Deus. Vai, triste. Olha, escrava, Matheus. Estou na empinheta, você fazer assim. Ai, meu Deus. Não foi, meu Deus. Meu Deus, eu devo... Meu Deus, eu devo estar horrível naquela época. Eita, está aí de querer. Tem alguém com um som, acho que é o Pedro. A Júlia. É o Pedro. A converseira é o Pedro. É. Ai, Júlia, eu tenho umas fotos aqui tão boas. Não, nem mesmo, Manuela. Não está carregando aqui. Olha, Ana Lívia. Quero ver lá. Pesada de bruxa da beira. Vai, vai acabar a aula. Meu Deus. Olha o folha chato. Fica batendo na minha cara. Ai, ai. Ah, não tem nem onde... Não tem foto de ninguém. O Antônio nunca vai aparecer e nem falar nada? Então, Antônio, pelo menos pode ter gente pra gente ouvir sua voz. Cadê a foto, Nalívia? Eu quero ver. Deu até eu. Deu até eu. Ana Lívia, sai da frente, Nalívia, que eu já vou... Caralho, olha a cara da Júlia. Ô, Matheus. Aproveita, Nuka, aproveita, Nuka, aproveita, Nuka. Matilho. Ô, Matheus. Dá pra fazer uma figurinha. Dá pra fazer uma figurinha. Mano, eu não tenho. Pode fazer uma figurinha. Eu vou pôr uma aqui e cadar ali. Tá bom, mas o Arthur alguma, que é antiga? O Arthur, falta que se coloquei. O Arthur não muda nada, tia. Tchau, mãe, tchau, Júlia. Tchau, Júlia. Tchau, Júlia. Tchau, Júlia. Tchau, Júlia. Já mandou a tarefa, tá? Já não é que tava faltando, tá? Tá bom. Tá, já vou olhar. Ô, alguém vem do João Vítor? Ou minha? João Vítor, como ela era pequenininha, eu não tinha um papo. Isso, do João Vítor. Minha, minha. A Ana Lívia falou do Luca, da Manoela. Porque eu era bem mais buchu. Pedro, seu cabelo tá grande, hein, Pedro? A Ana Lívia já deu. A gente vai começar a atingir. Não sabe o que tá feio, não. Gente, não sei. Eu sou muito boa do Arthur. Peraí, Lígia. Essa daqui é legal. Não, Manoela, sai daqui, Manoela. Não, eu vou sair da sala, troca. Sai, sai. Falou. Não, Manoela, ó. Eu tenho a tua também, Manoela. Nem tenho. Tá bom, eu não vou postar, tá bom. Manoela, você nem tem. Colocou a minha, Ana Lívia. Eu. Ai, Manoela. Ele quer que... Ele tem essa foto, Manoela. Pode apagar. Ô, Ana Lívia, coloca no Luca. Ele quer que a dele. É. Tá, vou pôr aqui, Manoela. Vou procurar aqui, vou pôr já, já. Eu tô procurando. Calma aí. Rápido, vai acabar. Gente, ninguém vai pra Manoela, ela é muito chata. Rápido, aqui é a Ana Laura. Ah, Manoela, não vem, Manoela. Manoela, pelo amor de Deus, gente. Ah, vou sair da sala. Tchau, professora, tchau. Arthur, não sai. Tá bom, né? Ainda não acabou a aula, falta três minutos. Ah, ó, ó, ó. Ainda não vai zoar, não, não. Não vai zoar, não, Arthur, porque vai zoar ele. Não põe. Todo mundo tá sendo zoado e ele não pode. Aí, viu? Olha o... Todo mundo me odeia agora, gente. Todo mundo me odeia. Eu já me odiava antes, agora me odeia mais ainda. Eu tenho... Aqui, cara. Fica com medo agora. Fica com medo. Fica com piedade de você. Ah, essa foto pode colocar mesmo. Eu tava dirigindo com artículo amor malandro. Eu tenho piedade de você. O Manu, a Manu, a Manu, a Manu não, Duda. Duda fazendo pose. Cadê o que eu vou botar? Eu tenho pergunta. Ô, Julia, eu sou legal. Se eu colocar aquelas tuas... Ana Livre, espanha aí. Onde você colocou? Achei uma maravilhosa, achei uma maravilhosa. Ai, meu pai, eu tenho medo das maravilhosas da Ana Livre. Ana Livre, é isso aí, amor? Olha o Luca lá atrás, olha o Luca lá atrás, sabe? Vai, Ana Livre, coloca. Quando a gente ia apresentar no Karate, ó. Ah, no Karate. Quem que tá ali? Que eu não tô vendo ninguém. Tá eu, o Pedro. Vai, Ana Livre. Eu não sei se o Rodrigo tá. Eu tava. Mas tá o Arthur também quando a gente faz isso. Eu lembro. Onde tá essa praga? Quando a gente ia apresentar o Gico lá, quando a gente ia se apresentar. Nossa, verdade, velho. Cara, foi mó cota. Tem até o jogo com a intervenção, né? Olha, Lígia. Coloca logo todo dia atrás, ó. Tem dois minutos, só. Vai, Lígia. Lígia. Oi. Olha aqui. Ó, fala. É que o meu é no computador. Nossa, carnaval. Ai, eu não tô aí, Igor. Graças a Deus. Carnaval. Eu também não, graças a Deus. A sala toda, né? Ai, que bonitinho. Eu, eu só ia de futebol. Eu tava de Capitão América. Quem que tá ali de super-herói, Lígia? É o Léo. Esse aqui é o Arthur, o João Vítio, o João Henrique, o Leonardo e o Rodrigo. O Rodrigo. O Rodrigo. O Rodrigo de cabelinho. Vergonha alheia. Sim. Alheia. Olha que gurigata, gente, de futebol. Ai, linda essa foto. Gostei. Lígia, minha mãe tem foto. Calma aí, Giovana. Não tiram, ainda não vi. Espera aí. A minha mãe tem foto de 2014, Lígia. Falou, falou. Falou. Eu te lembro. Ó, com quem que tá o diário? Faltam um minuto e vinte e vinte, gente. Aí, Lígia. Meu Deus, que menino feio. Essa é a Júlia? É a Júlia. Meu Deus, que menininho é feio. Pior que um... Eu tava na casa da Polícia. Ela é melhor que você, né? Na cidade que você. Eu lembro da Júlia. Eu tenho uma foto de criança. Quer ver? Eu vou falar com a mãe, Amado. Vou falar com a mãe, Amado. Até hoje eu não sei quem que esse tal de Letícia e esse tal de Vitor que tá nessa sala aí. Ah, eu estudava com a Letícia. Gente, aqui mais foto. Eu também quero. Melhor minha dela. Falta um minuto, ó. Não, Annalia. Eu vou com a Letícia. Ó, isso aí, ó. Boa prova pra vocês. Olha aquela tal de Isabela lá. Olha aqui. Ô, Annalia. Annalia, Annalia. Era a Letícia Marques. Não a Letícia Albina. Não, essa daqui era... Era a... Não sei o nome dessa, mas tinha... Essa Isabela. É a Letícia, é a Letícia. É a Letícia. É a Letícia e a Luísa. A Letícia e o Vitor foram todos que vocês verem com a gente no pré. É, eu, aquele guri feio ali. É você, Arthur, aqui, ó. Misericórdia. Ó, parece que é importante. Tchau. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Teve muito exposed por hoje. Sem rolar, tá? Tiga.